Sim, eu sei, Senhor, que tu és amor Tens os teus caminhos, tens teu próprio plano Venho, pois, a cada dia Venho cheio de alegria E me coloco em tuas mãos Pois és fiel Sim, eu sei, Senhor, que tu és poderoso És um Deus tremendo, Pai de amor, bondoso Sim, eu sei, Senhor, que tu és amor Tens os teus caminhos Tens teu próprio plano Venho, pois, a cada dia Venho cheio de alegria Venho, por lá Venho, por lá Venho, Pai de amor, bondoso Aquele que a vida Esconde-lhe junto ao tecido Descansa a sombra do onipotente Pois, Deus, aos seus anjos Para ordens a seu respeito Para que eles guardem o seu caminho Eu sei, Senhor, que tu és amor Eu sei que foi pago um alto preço Para que eu sei, Senhor, que tu és amor Eu sei, Senhor, que tu és amor Eu sei que foi pago um alto preço Nós somos o povo a quem Deus me restou Verdadeiramente somos livres Pois, fomos comprados do seu grande amor E Cristo nos resgatou Lembrou-nos da mão do inimigo E nos trouxe a um lugar de glória Onde temos constante abrigo Onde temos garantida a vitória Nós somos o povo